A gente pode mostrar que no caso de uma força central, o movimento que é tridimensional, ele acaba acontecendo num plano, portanto numa região bidimensional. Mas o movimento, a rigor, ele é tridimensional. Neste caso, ou seja, num caso bastante geral de forças centrais, a gente escreve a energia como sendo dada ainda por m vezes v, agora é a velocidade vetorial, v ao quadrado dividido por 2, mais o termo da energia potencial que depende de R. Esse aqui é um caso bastante geral e depois nós vamos considerar um caso particular, onde U de R, este caso é o caso de mais interesse, U de R é igual a menos G vezes M vezes M, dividido por R. G é a constante da gravitação universal e M é a massa de uma das partículas e M grande a massa da outra partícula. Aqui no caso poderia ser a massa do planeta e M grande a massa do Sol, por exemplo. O fato é que escrevendo a velocidade ao quadrado em coordenadas polares, agora vou utilizar a letra R para a variável que usualmente chamamos de Rho, eu tenho que a energia é igual a M vezes R ponto ao quadrado, dividido por 2 por conta do fato de que R agora é a distância entre as partículas que estão interagindo entre si e essa distância pode, e no mais das vezes, depende do tempo. E a derivada de R com respeito ao tempo é a velocidade denominada de velocidade radial. mais um outro termo que é M vezes R2 vezes θ ponto ao quadrado, dividido por 2 e mais U de R. Eu apenas escrevi a energia cinética utilizando as coordenadas polares R e θ. Nós também sabemos que durante esse movimento o momento angular é conservado. O momento angular é uma grandeza vetorial, é M vezes R vetor V. L0 aqui no caso é a componente Z do momento angular. Ou seja, o momento angular é perpendicular ao plano da órbita, o plano que ocorre o movimento. E a sua componente ou o módulo é igual a M vezes R ao quadrado vezes θ ponto. Isso é uma expressão que a gente pode deduzir, não é o caso de fazê-lo agora. O fato é que a partir desta expressão eu posso concluir que θ ponto é igual a L0 dividido por M vezes R ao quadrado. Agora eu substituo θ ponto que está aqui por esta expressão. Então, fazendo isso, eu vou concluir que a energia é igual a M vezes R ponto ao quadrado dividido por 2, mais, agora eu tenho que θ ponto é igual a L0, mas aqui aparece θ ponto ao quadrado, então eu tenho R0 ao quadrado dividido por M ao quadrado, tem um M aqui em cima, portanto 2 vezes M vezes, agora eu tenho 1 sobre R2 ao quadrado vezes R2, portanto 1 sobre R2. E finalmente mais U de R. Ora, nós vamos agora fazer uma análise utilizando gráficos, mas nós agora fazemos uso de um truque. nós consideraremos ao invés da energia potencial, o que nós usualmente denominamos de potencial efetivo ou energia potencial efetivo, e vamos denominá-la de U efetivo de R igual a L0 ao quadrado sobre 2M vezes 1 sobre R2 mais U de R. É uma definição. E agora, nós podemos fazer uma análise relativamente simples, utilizando gráficos, mas olhando o gráfico de U efetivo de R contra R. E isto vai nos levar a uma análise qualitativa bastante boa. Por exemplo, vamos considerar o caso em que esse potencial efetivo ou energia potencial efetiva seja dado por L0 ao quadrado sobre 2M, 1 sobre R2 menos G vezes M vezes M, dividido por R. Ou seja, no termo da energia potencial, eu estou usando a energia potencial gravitacional. E agora, temos aqui um gráfico da energia potencial efetiva para este caso aqui específico, para este caso onde a energia potencial é a energia potencial gravitacional. Ora, o que nós vemos aqui é o seguinte, quando R tende a zero, esse termo aqui domina, e portanto temos esta parte do gráfico, quando R tende a infinito, o potencial ou energia potencial efetiva se anula, portanto temos esta parte do gráfico e nós vemos que este gráfico passa por um mínimo. Temos ali um valor mínimo para energia potencial. A gente determina esse mínimo derivando e fazendo com que essa derivada seja igual a zero e impondo essa condição, eu vou determinar este valor aqui de R0 associado ao valor da energia potencial efetiva mínima. Tenho aqui, portanto, o gráfico e agora analisando o gráfico nós podemos fazer uma análise qualitativa deste caso também. Vamos considerar o caso em que, primeiramente, a partícula que está em movimento, ela tenha a sua energia igual ao valor que é o mínimo do potencial efetivo. Ora, neste caso, eu vou ter que a energia igual a Uef de R0, que é o valor mínimo, e isso implica que drdt é igual a zero. É exatamente o que nós encontramos aqui. Ou seja, vou escrever de novo a energia em termos da energia potencial mínima e essa energia é igual para o caso geral a M vezes R ponto ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial efetiva, que é a função de R. Se E for igual a este valor mínimo, então R ponto ao quadrado é igual a zero e, portanto, R ponto é igual a zero. O que significa que R é igual a uma constante. R é igual a R0. Ora, o que significa isto? Isto aqui significa que a trajetória é uma circunferência. Portanto, quando a energia da partícula é negativa e é igual a este valor mínimo da energia potencial efetiva, este mínimo ocorre para o valor R igual a R zero, neste caso, temos uma trajetória circular. Esse é o caso da trajetória circular, que ocorre apenas no caso em que a energia da partícula é igual ou atinge o valor mínimo da energia potencial efetiva. Um outro caso, isto por outro lado, não ocorre com muita frequência. O caso que ocorre com uma frequência maior é um caso em que a energia é negativa. Quando a energia é negativa, nós temos aqui dois pontos de retorno. Por quê? Quando o valor da energia é igual a este valor da energia potencial, que ocorre para um valor de R igual a R1, Então, neste ponto aqui, neste ponto, dR dt é igual a zero. Exatamente como temos nessa situação aqui anterior. Esses dois pontos são os pontos para os quais, instantaneamente, a velocidade radial da partícula é igual a zero. Ou seja, neste ponto em particular, os valores de R são decrescentes e agora atinge um valor mínimo para, em seguida, passar a crescer. Neste caso aqui, é ao contrário. A partícula vai crescendo os valores de R até atingir um valor máximo. Neste valor máximo, dR dt é igual a zero. Portanto, R1 e R2 são os pontos de retorno. São aqueles pontos de máxima distância, por exemplo, do Sol, este aqui, e de mínima distância do Sol. O perigeu e o apogeu. Portanto, finalmente, se a energia é igual a zero, nós temos uma situação onde a partícula pode chegar até o infinito. A trajetória, neste caso, será uma parábola. E, finalmente, temos o caso em que a energia é positiva. No caso em que a energia é positiva, a partícula vem do infinito, atinge este ponto aqui e depois retorna. Neste ponto, novamente, dR dt é igual a zero. É um ponto só de retorno. O fato é que, muitas vezes, olhando o gráfico, quer seja da energia potencial, no caso unidimensional, quer seja da energia potencial efetiva, agora, em três dimensões, a gente pode aprender muito sobre o movimento.